Está ali fora um cidadão que quer falar com o senhor. Pode entrar. Pois não. Posso, por favor, entrar? Sim, senhor. Sim, senhor. Como é que vai? Tudo bem. A mulher está boa. Fiarado. Tudo bem. Deus conserva. Senta e vai falando logo o que é que você quer aqui. Então vamos esquentar lá fora, doutor. Mas não é briga, não. É conversar. Vai esquentar aqui dentro mesmo e é já. Senta e vai falando o que é que você quer aqui. Sim, senhor. Vamos. Eu sentar não vou. Então fala de pé mesmo. Tá, doutor. Eu queria que o senhor me emprestasse uma espingarda porque eu vou dar um tiro no Pedro porque eu quero acabar com a vida dele. Você quer uma espingarda, fazer um tiro no Pedro para acabar com a vida dele. Perfeitamente. E como eu estou vendo que o senhor está com boa vontade, doutor, se der para emprestar, não estou abusando, se der para emprestar duas é bom porque uma meu filho usa porque eu não tenho boa pontaria. Se eu errar, o meu filho cai. É espingarda. Tchum. Tchum. Obrigado.